Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125, número 1, está aqui. O segredo daqueles que confiam em Deus, daqueles que colocam a sua confiança em Deus. Quando o homem coloca a sua fé no Senhor, ele fica como um monte inabalável. Pode vir as lutas, as tribulações, os vendavais, os obstáculos, os ventos fortes, mas ele está firme como um monte de Sião. Ele está inabalável. Então, coloque a sua confiança em Deus, coloque a sua fé em Deus. Às vezes, nós ficamos fragilizados por causa das lutas da vida, porque muitas vezes nós não colocamos a nossa confiança em Deus. Nós devemos aprender a colocar a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus que fez os céus e a terra. E esse Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Se você buscar, te prepara, porque a bênção de Deus chegará na tua casa. Te prepara, porque o milagre do Senhor chegará na tua vida, no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida pessoal, conjugal. Ele vai arrancar você desse mar de depressão, dessa ansiedade que não sai, desse desejo de suicídio que está perturbando a tua mente, está repreendido o nome do Senhor Jesus. Coloque a tua confiança em Deus. Ele vai estabilizar a tua vida. Ele vai colocar tudo no lugar certo. Ele vai colocar na rota certa, no caminho certo. Tome imposto dessa palavra. Coloque a sua fé em Deus, a sua confiança no Senhor. Você será como um monte de cião, inabalável, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Não importa, que se fechem diante da sua voz, não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele grito do Senhor, pois a palavra...